Esse panorama aqui é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Vocês vejam a densidade metropolitana dessa bela capital do interior do país. Vocês vejam a concentração, a quantidade de ruas, de prédios, de avenidas. Isso tudo aqui é patrimônio brasileiro. Isso tudo aqui é economia real. Isso tudo aqui foi o uso das riquezas do Brasil para construir tudo isso. Nada disso caiu do céu. Tudo isso aqui foi o resultado de orientação de políticas para viabilizar algum desenvolvimento para o Brasil. Evidentemente que Minas e o Brasil deveriam ser ainda mais ricos, deveriam ser muito mais ricos, porque Minas Gerais é a região mais rica do mundo. O mundo todo depende de Minas Gerais. Não tem Vale do Silício, não tem China, não tem Europa, não tem nada sem o nióbio, sem os minérios extraídos do Brasil e particularmente de Minas Gerais. Então, mesmo descontando toda a sangria que o Brasil vive, e a de Portugal foi a de menos. Portugal foi quem menos roubou o Brasil. O roubo de Portugal foi furto de galinha perto do roubo que a gente vive até hoje. Só a privatização da Vale do Rio Doce foi um saque infinitamente maior do que qualquer coisa que Portugal tenha cobrado o Brasil. Mas vocês vejam que mesmo com toda essa roubadeira, mesmo com o Brasil sendo pilhado de todas as formas, a gente tem desenvolvimento, a gente tem regiões metropolitanas de peso em todas as regiões do país. Não é qualquer país que tenha uma capital como Belo Horizonte. Vocês vejam isso aqui. Tudo isso aqui precisou de trabalho. Tudo isso aqui gerou emprego. Tudo isso aqui é serviço. Tudo isso aqui é a vida social nas suas múltiplas formas. Não é só produção no sentido físico, também é, mas é produção de tudo. Aqui temos produção intelectual, produção cultural. Aqui temos engenheiros, temos médicos, temos professores, temos enfermeiros. Pessoas que se formaram e encontraram ocupação. E esse panorama aqui é a manifestação visível do processo de desenvolvimento que o Brasil viveu especialmente no século XX. Hoje menos, mas vocês vejam que o Brasil não está saindo do zero. Vocês vejam que o Brasil não é um país zerado. O Brasil não é a África subsaariana, o Brasil não é a republiqueta de banana. Qual a republiqueta de banana que constrói isso aqui? A gente não está falando de Rio, de São Paulo, de Brasília, da capital das principais cidades. A gente está falando de Belo Horizonte. Tudo bem, é uma capital, mas é uma capital do interior muito subestimada. Vocês vejam que a grandeza de Belo Horizonte, a densidade, isso tudo aqui é o ponto de partida que a gente tem para a gente construir muito mais coisas. Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Não tem país que seja igual o Brasil em termos de riqueza. Se o Brasil não tivesse tanta riqueza, o jeito que fosse saqueado já teria acabado. Mas ainda está aqui e consegue ter cidades, metrópoles, melhor dizendo, como BH. Então vocês vejam que isso aqui não é pouca coisa. O Brasil deu certo, sim. E nós temos um patrimônio precioso para conservar, para zelar e utilizar em nosso favor para que mais Belo Horizonte surjam. Para que Belo Horizonte seja ainda maior e para que mais Belo Horizonte surjam em todo o Brasil. Então vocês vejam isso aqui. É impossível não sentir orgulho do Brasil quando se vê uma paisagem dessa. Isso aqui é a mostra de que o Brasil se desenvolveu, de que o Brasil deu certo, que o Brasil tem potencial para muito mais. Valeu Belo Horizonte, um grande abraço a todos.